E aí pessoal, novamente aqui com aquela dica de jogo grátis na loja da Epic Games E o jogo da semana do dia 4 de fevereiro até o dia 11 de fevereiro, às 13 horas, é o For The King Infelizmente, esse jogo já foi dado anteriormente, então pra quem acompanha, pra quem já pega esses jogos na Epic Games Ele é uma figurinha repetida, eu já peguei Ele foi dado mais ou menos aí em abril do ano passado, abril de 2020 E o próximo jogo, também tá aqui na página, é o Halcyon 6 Lightspeed Edition A Halcyon 6 Lightspeed Edition Ele vai tá grátis aí até o dia, perdão, a partir aí do dia 11 até o dia 18 de fevereiro Então vamos dar uma checada aqui no For The King Vocês estão vendo aí um vídeo, algumas imagens É um jogo de estratégia, com batalhas em turno E ele é do estilo home-like Eu vou ser sincero com vocês, eu nunca joguei esse jogo Apesar de ter ele na minha conta aí da Epic E também ele estar disponível aí no Xbox Game Pass, que eu sou assinante Vamos checar aí as especificações mínimas pra rodar o jogo Aqui tem uma pequena descrição, que é uma história desafiadora e estratégia Combate por turnos e elementos de home-like Normalmente custaria aí R$ 37,99 Vai tá grátis aí até o dia 11, 1 da tarde Basta ter uma conta na Epic Pegar o jogo Você não precisa baixar o jogo Baixa aí quando você quiser É o jogo de 2018 Somente pra Windows As especificações mínimas Eu já vi as especificações hoje Agora há pouco Tô tentando gravar o vídeo Já a terceira vez que eu tento gravar Ele não é muito exigente Ele vai rodar aí no Windows 7, 8, 8.1, 10 de 64 bits Ele pede um Intel Core 2 Duo E4300 Um AMD Atlan Dual Core 4450E Ou o equivalente Ele pede 4GB de memória RAM E a placa de vídeo solicitada aí Ou o mínimo Citada como o mínimo É uma 8800GTX Teo HD 4600 Ou ainda uma Gradient HD 3850 O DirectX é a versão 9 E vai ocupar 3GB no seu HD Se você decidir baixar Os idiomas suportados O áudio é todo inglês Tem várias legendas aí Texto Deve ser legenda E graças a Deus aí Tá disponível também Em português do Brasil Além de várias E várias Outras línguas Então é isso pessoal Esse aqui é o Ford King Lembrando que Semana que vem aí Tem o Halcyon 6 Lightspeed Edition E é isso aí Fazer o que? Figurinha repetida Deixa um like aí Pra dar aquela força Se inscreva no canal Falou!